Sucesso os apaixonados Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém, que não quer o nosso bem Eu me dediquei, por nós dois lutei Eu e você contra o mundo, eu bem freio com todo o seu Tive você, e a vida te chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E a vida te chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Eu e você contra o mundo Eu e você contra o mundo E a vida te chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Tchau, 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 tchau Alô, hoje, quem sai que abraço Alô, hoje, quem sai que abraço Alô, amanhã, papai tá na área Chega mais, vai E quando eu não te responder Ou quando só falar que tô bem Quando eu fizer só por prazer E te tratar como ninguém Quando se sentir maluca Como se no mundo só tivesse Quando resolver inverter os papéis Vai se arrepender da cabeça aos pés Quando vem que vem Vai querer vão pra trás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando vem que me perdeu Vai querer voltar Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais E quando eu não te responder Ou quando só falar que tô bem Quando eu fizer só por prazer E te tratar como ninguém Quando se sentir maluca Quando se sentir maluca Como se no mundo só tivesse Quando se sentir maluca Quando resolver inverter os papéis Vai se arrepender da cabeça aos pés Quando vem que me Vai querer vão pra trás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando vem que me perdeu Vai querer vão pra trás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais O fenômeno apaixonado do Arrocha Fecha os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tenho um mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal É bom demais É bom demais Vendo aqui toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Fecha os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tenho um mel Que acalma Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal É bom demais Vendo aqui toda vez A gente faz amor E você Tá lindo vai Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo De novo O meu desejo é imortal Alô, Penetro Abaixo Não viu foto Não viu vídeo Não viu nada Sospeito Mas o erro Do errado É achar Que faz tudo direito Mas o detalhe Nos cabou Do seu olho Ela cismou Ela cismou Com um contato Diferente Diz E aí Fala com ela Agora Da minha frente Tomado oi aí Pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver O grau de intimidade Se o nada a ver Não é mesmo nada a ver Tomado oi aí Pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale Hoje me perder Aí eu tive que fazer Aí eu vou falar ok Tchau, tchau, tchau Daqui a pouquinho Aquele retardador Não tem pra vocês Mais um detalhe Nos cabou Do seu olho Ela cismou Com um contato Diferente Diz Fala com ela Agora Da minha frente Tomado oi aí Pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver O grau de intimidade Se o nada a ver Não é mesmo nada a ver Tomado oi aí Pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem Se provam que você vale Hoje me perder Aí Aí eu tive que fazer Aí eu vou falar ok Eita, bom, valeu Uh Cabo, queridos amigos Aluno prefeito Rodaldo Lopes Felipe Moura Leva as caminhões Com vocês Chama pra Rocha Vai, excesso novo Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro De alguém Que não é meu É isso Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso Conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A faca desse relacionamento Foi eu ser idioma Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Sucesso! Sim, por imenso Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro De alguém que não é meu É isso Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso Conhecer alguém Mas não Não vou te prender Mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Deixei uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecidos Quando você vai lá em casa Compre e convido seus osos antigos De uma hora atrás O boca que me traz paz Tá na hora Tá na hora de me apresentar Pra sua família Ou vai ficar me escondendo Na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você fez eu amar Eu era o mala Dos porta-malas Só vocês, tá aí! E abrindo de lata Valia nada Sua batonzada Minha boca mudou esse cara Eu era o mala Dos porta-malas Disparador de alame E abrindo de lata Valia nada Sua batonzada Minha boca mudou esse cara Menos um maluco Na noita Chora, broxa! Vem banho, papai Vem, juntinho e coradinho Barro, está de tal espetamisa É bom, mas vem Já vem no violão? Tá na hora, hein? Tá na hora de me apresentar Pra sua família Ou vai ficar me escondendo Na sua galeria Eu não tô aqui Pra te impressionar Mas é impressionante Você fez eu amar Eu era o mala Dos porta-malas Disparador de alame E abrindo de lata Valia nada Sua batonzada Minha boca mudou esse cara Eu era o mala Dos porta-malas Disparador de alame E abrindo de lata Valia nada Sua batonzada Minha boca mudou esse cara Menos um maluco Na noitada Entra aí, bom Entra aí, bom Entra aí, bom Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti Te enviar Te mandei embora Pensando Que ia voltar E aí Você voltou Ponto final Eu só queria Chama a sua atenção Confesso Sem você Eu tô mal E agora tô chorando Eu sei que sabe Aquilo que já se vai Quero ver Quem é Entre nós Quem é o louco Entre nós E o que disse adeus Quero é não ficar Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco Entre nós Chama Magroças Ei Poxa Agora depois Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti Te enviar Te mandei embora Pensando Que ia voltar E aí Você voltou Ponto final Eu só queria Chama a sua atenção Confesso Sem você Eu tô mal Agora tô chorando Sentado no chão Quem é o louco Quem é o louco É entre nós Quem é o louco É entre nós Eu que disse adeus Eu que disse adeus Quero é não ficar Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco É entre nós Quem é o louco Quem é o louco É entre nós E eu que disse adeus E eu que disse adeus Quero é não ficar Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco É entre nós Chama a rocha Primeiro estourado Se abaixar não vivo Poxa aí Se enamorou Penedor a lagoa Cavalgada dos amigos Tá topo demais Só Deus sabe Só Deus sabe Que meu olho vai chorar Pra te esquecer Vai doer Mas vou ter que te tirar Na mar do meu coração Eu vou ter que dar um jeito E me virar com essa saudade Cedo ou tarde Eu vou ter que engolir Com essa decepção De ter amado o monstro Do seu amor de medo Mas coração é cego Quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra frente Por outro jeito É foda É foda Saber que a gente é só um escasal agora Mas nunca que cê vai Cês do meu coração Namorando é cedo ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um escasal agora Mas sempre vai ser a top aqui do meu colchão Namorando é cedo ou não Namorando é cedo ou não Namorando é cedo ou não Só Deus sabe que meu olho vai chorar Pra te esquecer Vai doer Mas vou ter que te tirar da barra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito E me virar com essa saudade Cedo ou tarde Eu vou ter que engolir Você com essa decepção De ter amado nós Do seu amor de menos Mas coração é cego Quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra frente Por outro jeito É foda Saber que a gente é só um escasal agora Mas nunca que cê vai Cês do meu coração Namorando é foda Saber que a gente é só um escasal agora Mas sempre vai ser a top aqui do meu colchão Namorando é foda Namorando não Aperta que o jantinho dela gosta, vai Alvindo é mais gostoso Amorando os amigos Namorando não É, só quero ver você Escritorando com os joys assim, vamos A galera que é avogados aí Vamos lá 5 da manhã um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá E aí diz Vou procurando área Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Mas que é só vocês que eu ouvi Vai, diz Valeu demais, vai Eu chorei Vai, vai, vai Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei 5 da manhã um dia amanhecendo A pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá De ver Vou procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Mas que a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei O nosso pra equipe Cavenha Segurança É nós, tamo junto Chorado Tá bom demais, hein? Vai ficar melhor ainda com vocês Vocês perecem Tchau, 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 tchau Eu tô sentindo falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca e eu penso que é você Mas vejo que é engano e não quero atender O que será que está fazendo agora? Vai, diz! Manda um sinal pra ser que tá bem Liga a cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Que aí a madrugada eu não consigo dormir Esperando você voltar Cancei de ficar em casa E parei no bar Garçom, traz mais um aí Esse botão eu vou me acabar Manda um sinal pra ser que tá bem Liga a cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra ser que tá bem Liga a cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra ser que tá bem Liga a cobra, pra mim tanto faz Manda um sinal pra ser que tá bem Liga a cobra, pra ser que tá bem Liga a cobra, pra ser que tá bem O ambiente alto O ambiente alto O deado de amigos, safado Várias me carando a noite inteira Que eu sou fiel até na bagaceira Eu posso tá no ambiente alto O deado de amigos, safado Várias me carando a noite inteira Que eu sou fiel até na bagaceira E se eu disser que eu não peguei ninguém E se eu disser que fui pra viver E se eu disser que agonchegou em mim Quando eu disse hoje eu falo em você Nada que eu disser pra te convencer Eu posso tá no ambiente errado Odeado de amigo ou safado Várias me querendo a noite inteira Que eu sou fiel até na bagaceira Eu posso tá no ambiente errado Odeado de amigo ou safado Várias me querendo a noite inteira Que eu sou fiel até na bagaceira Fica tranquila Eu vou deixar cê terminar Mas antes disso eu preciso te lembrar Cê tá contado só capaz de voar do fim Cê esqueceu que lá no seu rolê pode ser Que bata a saudade minha E pode ser que eu leve a sério o fim Quem sabe canta comigo assim, vai Me escuta primeiro Pra depois sair por aí Eu não sou dez que espera se beijar Eu não sou dez que usa cama pra chorar E aí? Cê vai fazer a mão de lá e eu de cá Cê vai fazer a mão de lá e eu de cá Cê vai fazer a mão de lá e eu de cá E aí? Cê vai fazer a mão de lá e eu de cá Cê vai fazer a mão de lá e eu de cá Cê vai fazer a mão de lá e eu de cá Cê vai fazer a mão de lá e eu de cá Cê vai fazer a mão de lá e eu de lá e eu de cá Me escuta primeiro Para depois sair por aí Eu não sou dez que espera se beijar Eu não sou dez que usa cama pra chorar Cê vai fazer a mão de lá e eu de cá E doente seu coração pode voar E aí, cê vai ficar ou vai sair Eu não sou Deus que flora pra voltar Eu não sou Deus que demora a superar Cê vai fazer a mão de lá e eu de cá E doente seu coração pode voar E aí, quer terminar mesmo assim E aí, quer terminar mesmo assim Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade De sair da cama Meu passarinho o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade A vida anda Saio mais e não ficou legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você Eu tô cedo, solteiro, forçado Eu tô beijado sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tá só bagaço Alô Felipe Moura, aquele abraço Saio mais e não ficou legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora, vai Eu tô cedo, solteiro, forçado Eu tô beijado sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tá só bagaço Eu tô na bagaceira, mas tá só bagaço Encontrei uma caixinha cheia de relatos Um monte de documentos tão falsos Nossas vidas Em minhas mãos agora A cada parte dessa nossa história Eu não sei se rasgo ou jogo fora O que é que eu faço agora? Cometi a loucura de nós O que é que eu faço agora? Eu tô na bagaceira, mas tá só tu rasgar O amor no amor tem que colar Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Naquele segundo pensei que até te odiava Mas me difundi e vi que eu te amava Mas foi na hora da raiva, na hora da raiva Em minhas mãos agora, a cada parte dessa nossa história Eu não sei se rasgo ou jogo fora O que é que eu faço agora? Cometi a loucura de nossas fotos já Um ar por um eu vou ter que colar Mas foi na hora da raiva, na hora, na hora da raiva Naquele segundo pensei que até te odiava Mas respirei fundo e vi que eu te amava Mas foi na hora da raiva, na hora, na hora da raiva Mas foi na hora da raiva Preciso de você Sem você, eu não sei o que fazer Beijo, obrigado Você me abandonou E o motivo da unir Foi amor Não importa, eu te perdoe Amor Só preciso de você Vem me dar amor Preciso do seu calor Meu coração Sente a falta de nós dois Não importa, eu te perdoe Não importa, eu te perdoe Amor Só preciso de você Vai me dar amor Preciso do seu calor O meu coração Sente a falta Vai me dar amor Preciso do seu calor O meu coração Sente a falta de nós dois Segura pra ele Sente a falta de nós dois Me chamou do pão Pra ter um papo cabeça Me jogou a real Terminal sem teitar Fingi maturidade Respeitei sua vontade Pujo o coração no mar e tchau Deixei você seguir sua vida Enquanto eu fingia que eu tava mal O mês foi o bastante Pra eu ver o motivo do nosso final E pro que outro ameniza meu sofrimento Pra eu não ver o namorado no perfil Mas meu bem que viu Mas meu bem que viu Tenta esconder pra ministrar meu sentimento Pra eu não ver que a sua vida seguiu Mas meu bem que viu Mas meu bem que viu Fingi maturidade Respeitei sua vontade Pujo o coração na mala e tchau Deixei você seguir sua vida Enquanto eu fingia que eu tava mal O mês foi o bastante Pra eu ver o motivo do nosso final E pro que outro ameniza meu sofrimento Pra eu não ver o namorado no perfil Mas meu bem que viu Mas meu bem que viu Tenta esconder pra ministrar meu sentimento Pra eu não ver que a sua vida seguiu Mas meu bem que viu 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 É a palcoira dos amigos Tenta esconder pra eu não ver Tenta esconder pra eu não ver